Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Segundo o marco legal do saneamento básico, faltam nove anos para que 99% dos brasileiros tenham água potável em casa e pelo menos 90% tenham acesso a coleta e tratamento de esgoto. O prazo pode parecer longo, mas se analisarmos como está a situação do país hoje, vamos concluir que o tempo é muito curto e provavelmente não seja suficiente. Os prefeitos eleitos agora em outubro vão ter pela frente quatro anos decisivos para o cumprimento ou não desses prazos. E a questão da água potável e principalmente do acesso e tratamento de esgoto é que essas são obras que não são tão visíveis para a população quanto a construção de um viaduto ou de um hospital, por exemplo. O que acaba deixando algumas vezes esse tipo de obra para um segundo plano. O saneamento básico dos municípios é o tema do Panorama que começa agora. Aqui no estúdio eu recebo o coordenador do grupo de pesquisas em políticas públicas e direitos humanos em saúde e saneamento da Fundação Oswaldo Cruz Minas, Léo Ehler. Léo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Fernando, para essa conversa. Pois é. Léo, eu queria começar a gente falando sobre o marco legal do saneamento. Ele entrou em vigor em 2020 e tem uma série de metas aí, entre elas, essas que eu citei no início, de 99% de água potável até 2033, 90% de esgoto até 2030. Eu queria saber, nesses quatro anos, de 2020 até agora, como é que você tem analisado o ritmo desse marco legal? As metas podem ser atingidas, não devem ser atingidas? O que tem que mudar? Eu queria que você fizesse um balanço desses primeiros quatro anos. É interessante. Esse marco, a Lei 14.026 de 2020, na verdade, ela não cria um marco legal. Ela altera um marco que já foi implementado em 2007, a Lei 11.445. Introduziu algumas mudanças, entre elas, essa definição das metas que você se referiu. Foi muito polêmico, porque alguns, entre eles, acham que uma lei não deve conter metas. Metas devem ser algo mais próprio de um plano, um planejamento. Porque o que acontece depois que ultrapassamos 2033? A lei vai ficar obsoleta, vai ter que reeditar. As metas, elas, de alguma maneira, são importantes, porque elas impulsionam os gestores públicos a persegui-las. Mas elas foram definidas de uma maneira muito geral e desconhecendo a realidade de cada situação. Então, uma coisa é você estabelecer uma meta nacional. A outra coisa é você dizer que todas as cidades cumprirão as mesmas metas. Por que isso é complicado? Porque as cidades partem de uma base de atendimento, o que é muito diferente de uma para a outra. É muito diferente a gente comparar Belo Horizonte com uma cidade muito pequena. No Jaquitinhonha, no norte de Minas, que às vezes tem um nível de atendimento hoje ainda muito inferior. Bem, sua pergunta é o que avançou nesses quatro anos. Nós temos alguns dados que mostram um crescimento discreto ainda. Mesmo porque, para melhorar as condições de saneamento, é necessário um prazo longo. Políticas públicas, um plano bem estabelecido, uma prestação de serviços bem organizada. E a lei veio trazer alguns complicadores, eu diria, nesse processo. Porque a lei, além das metas, ela define que os estados devem se organizar por regiões. Essa foi uma novidade da lei. Minas Gerais ainda não fez isso. Mas muitos estados brasileiros definiram regiões e em cada região definiu um prestador de serviços. E a lei aponta para que essa prestação seja por uma empresa privada. Isso também foi muito, muito polêmico. Mas necessariamente por uma empresa privada ou não? Não necessariamente, mas ela faz uma alteração muito importante. Porque, até então, poderia haver um contrato entre a companhia estadual, a Copasa nossa, e um município sem concorrência. Com base no princípio de uma cooperação federativa. Cooperação entre Estado e município. A lei acabou com isso. E ela diz que um município, ao escolher um prestador, ele tem que abrir uma licitação. Necessariamente fazer uma concorrência. A Copasa pode entrar na concorrência. Não tem nenhum impedimento para isso. Mas o que nós temos visto em outros estados é que, em geral, quem vence essas licitações são empresas privadas. Existem quatro grandes empresas que monopolizam a prestação de serviços de água e esgoto no Brasil hoje. Só quatro, vamos dizer assim? É, assim, quatro respondem por 80% dos serviços. Então, existe uma concentração muito grande em grandes empresas. São empresas que têm capital em outros países, fundos de pensão. Tem uma que tem fundo de pensão canadense, outra na Ásia. Então, são empresas grandes. É difícil dialogar, difícil controlar. A privatização no saneamento é muito polêmica. Porque é um serviço, a gente chama de monopólio natural. Você não tem na sua rua dois prestadores de serviços. Você só tem uma rede. Então, existe uma monopolização da prestação de serviços. Então, é muito difícil regular, controlar o prestador. Bom, eu estou dizendo tudo isso porque, aqui, vindo para a realidade mineira, estamos na véspera de uma eleição municipal. Essa é uma decisão que muitos futuros prefeitos terão que tomar. Ou seja, é responsabilidade do município fazer essa licitação, fazer com que, vamos dizer assim, que aquela determinada empresa tenha um contrato ali por muito tempo, provavelmente. Ou seja, o sucesso ou o fracasso da situação depende dos prefeitos. Exatamente. Então, alguns prefeitos já decidiram fazer licitação, outros não, aqui em Minas Gerais. E, como você falou, os contratos, em geral, têm sido de 35 anos. 35 anos, dividido por 4, nós estamos falando em 8, 9 gestões municipais. Então, é um prefeito tomando uma decisão que vai repercutir pelos 8 sucessores ou 9 sucessores dele. Se der errado, ele não estará lá mais para, enfim, ser responsabilizado pela decisão tomada. Então, é uma decisão de muita responsabilidade, que pode trazer muitas repercussões na cidade. Por que nos preocupa a privatização? Isso com base na experiência, inclusive internacional. Muitas vezes, ao privatizar, há aumento de tarifa, há baixa atendimento, enfim, há baixa aplicação do que nós chamamos de tarifa social no Brasil, que protege as populações mais pobres. Então, quando privatiza, essa aplicação da tarifa social tende a ser muito baixa. Ou seja, muitos que têm direito a ela... Que hoje pagariam menos, vão deixar de ter essa possibilidade. Para dar um exemplo, está havendo uma privatização agora em Sergipe, e o contrato fala que a tarifa social vai atingir 5% da população. Sergipe tem mais de 50% da população inscrita no Cade Único. Então, mostrando como que existe esse descompasso. As empresas privadas têm muita relutância em expandir o serviço para as populações mais pobres, zona rural, favelas, porque existe uma insegurança por parte delas da arrecadação. Então, a privatização associada a uma regulação, que às vezes não consegue controlar a ação da empresa privada, é muito preocupante em relação à função social que o saneamento precisa exercer. Perfeito. Eu queria mostrar alguns números para a gente ter uma ideia melhor sobre justamente a situação atual. Esses números são relativos ao tratamento de água e esgoto no país. Olha só. O censo demográfico mostra que, em 2022, 62,5% dos brasileiros moravam em domicílios conectados à rede de coleta de esgoto. Em 2010, eram 52,8%. As diferenças regionais, no entanto, são grandes. No sudeste, o índice de domicílios conectados à rede era de 86,2%, enquanto no norte era de 22,8% em 2022. O estado mais conectado era São Paulo e o menos conectado, o Amapá. Municípios maiores têm índices de conexão mais robustos. 83,4% dos moradores de cidades com mais de 500 mil habitantes estavam conectados à rede de esgoto, enquanto apenas 28,6% dos moradores de cidades com menos de 5 mil habitantes tinham conexão. Léo, como você estava falando, a gente mostrou uma disparidade muito grande entre regiões, entre grandes e pequenas cidades. Ou seja, como solucionar isso? Quer dizer, é possível a gente, daqui a 5, 10 anos, ter diferenças menores, desigualdades menores nessa questão do saneamento básico? Ou isso é algo que depende de muitas outras coisas? Esse é um ponto muito importante. Realmente existe essa desigualdade. Os gráficos mostraram muito bem. Desigualdade entre regiões do país e entre porte das cidades. Alguns dizem que Minas Gerais é a síntese do Brasil. Então, aqui, certamente, cidades menores têm atendimento menor. Existe uma disparidade regional também no Estado. Então, é muito importante tentar superar essas diferenças. Eu quero fazer um parênteses. Essa estatística, que é muito interessante, é sobre coleta de esgotos. Então, proporção das casas que estão conectadas a uma rede de esgoto. Não falo do tratamento de esgoto. Tem a meta de 90% em 2033 e inclui... O tratamento também. Ou seja, ainda estão mais longe ainda. Mais longe. Porque é uma parcela apenas dessa população conectada que tem os seus esgotos encaminhados a uma estação de tratamento. Bem, então, é muito difícil dizer como solucionar. Uma saída muito interessante é o consórcio entre municípios. Existe uma ideia... A lei até aponta nessa direção. Eu acho que é muito interessante nesse aspecto. Municípios pequenos têm uma dificuldade, realmente. O município pequeno não consegue contratar um engenheiro, não consegue fazer compras de uma maneira adequada, não consegue fazer, por exemplo, um bom controle da qualidade da água. Então, existem algumas experiências em outros estados. Mas aqui no nosso estado também, na Zona da Mata, de municípios se unirem num modelo institucional adequado, um consórcio. E esse consórcio vai suprir a carência que cada município tem. Aquela ideia de que muitos pequenos formam um grande com maior capacidade. Então, por exemplo, na Zona da Mata, foi construído um laboratório em Viçosa que atende a vários municípios que foram consorciados. Então, cada um não precisa ter um laboratório. Pode ter um laboratório central que atende a eles. Essa pode ser uma solução para apoiar municípios de menor capacidade de prestação de serviço. E eu sempre defendi que precisa ter recurso público nisso. O estado precisa... Não é um problema só do prefeito, é um problema também do governador, é um problema também do governo federal. Precisa ajudar com financiamento, com apoio técnico, com assistência, com capacitação. Então, precisa mobilizar a escala dos poderes federativos para ajudar essas situações mais precárias, com maior dificuldade de avançar no saneamento. Que, no nosso caso, são cidades menores, cidades localizadas nas regiões menos dinâmicas, economicamente. Então, é muito importante que o estado esteja presente também. O estado, às vezes, fica um pouco sem papel. O governo federal tem um papel muito claro, ele financia, ele usa seus bancos públicos, Caixa, BNDES, para financiar os sistemas. O município é o titular e o estado fica no meio do caminho que não é adequado, porque também é responsabilidade do governo do estado apoiar essas situações. Perfeito. Bom, a gente vai ver alguns dados aqui do estado de Minas Gerais em relação ao acesso à rede de esgoto e ao tratamento também do esgoto. A gente tem uma tabela que foi feita pelo Sistema Nacional de Informações sobre o saneamento. Vamos ver essa tabela ali agora. Olha lá. Justamente o que o Léo falou. Atendimento de esgoto, ou seja, ter a rede de esgoto. Em 2015, a gente tinha 69,1% e em 2021 a gente tem 74,1%. Já o índice do esgoto tratado era de 23,5% em 2015 e já aumentou para 44% em 2021. Eu queria que você falasse dessa diferença. Justamente, é quem só tem a rede e quem tem o esgoto tratado. É isso mesmo, né? Exatamente. Veja que tem um descompasso enorme. Só olhando o último dado, são 30 pontos percentuais. Exatamente 30 pontos percentuais. O que significa isso? 30% da população que tem a coleta de esgoto não tem tratamento de esgoto. Isso, em geral, agrava a situação ambiental da localidade. Porque antes de ter a rede coletora, em geral, as populações têm diferentes tipos de fossa. Que podem ser melhores ou piores, mas, em geral, se elas provocam algum problema ambiental, é mais uma contaminação local, do solo. Quando se implanta rede de esgoto sem implantar tratamento, você está concentrando o esgoto dessas populações e, inevitavelmente, encaminhando para um curso d'água. Um córrego, um rio, um ribeirão, até um lago. Agravando muito a situação ambiental e sanitária. Porque o esgoto é um veículo de transmissão de doença muito preocupante. Então, esse gap, essa defasagem entre coleta e tratamento é muito preocupante. É necessário, realmente, uma ênfase nisso. Então, podemos fazer duas leituras. Nós temos 26% da população sem nenhum tipo de coleta, que é muito. Está muito distante da meta de 90. 2021 até 2033 são 12 anos. Se a gente fizer uma curva entre 2015 e 2021 e extrapolar... Não vai chegar lá. Não vai chegar. E também essa defasagem entre coleta e tratamento. Isso mostra, é um retrato de uma boa parte dos desafios que o saneamento tem no Estado. Não, perfeito. Além do esgoto, também o acesso à água potável e à coleta de lixo são questões fundamentais ligadas ao saneamento. Vamos ver outros dados também sobre essas questões. Segundo indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, em 2022, 97,8% da população tinha, no mínimo, um banheiro de uso exclusivo. 90,9% tinham coleta direta ou indireta de lixo. 84,9% dos brasileiros tinham acesso à água potável. O consumo médio de água no país era de 148,2 litros por habitante ao dia, acima do índice sugerido pela ONU, que seria de 110 litros por dia. E outro dado que chama a atenção é em relação às perdas de água. Em média, no Brasil, as perdas na distribuição de água no país chegam a 37,8%. Bom, ali, vendo alguns daqueles dados, 84% já tem acesso, ou seja, para chegar nos 99%, em tese, estaríamos mais próximos. A questão da água está mais bem resolvida do que a questão do esgoto, no caso? Está mais bem resolvida, mas ainda tem problemas. Em primeiro lugar, são números nacionais. Sim, esses são números nacionais. Então, as médias sempre escondem os extremos. As disparidades. Os extremos. Então, se a gente desagregar esses números por região, por porte das cidades e tal, vão aparecer também muitas diferenças em água, em resíduos, etc. Por outro lado, aquele número sobre água, que está não muito distante dos 99%, mostra a presença de uma rede de água nas casas. Não fala sobre a continuidade desse abastecimento. Então, tem muita intermitência nos sistemas brasileiros. Água que não chega 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não fala nada sobre a qualidade da água. E existem problemas de qualidade da água. Existe um outro tipo de sistema de informação, que é o SISÁGUA, que trabalha exatamente dados de qualidade da água, que mostra que em alguns locais ainda persistem diferentes tipos de problemas de qualidade da água. Qualidade microbiológica, qualidade físico, química, que podem levar a riscos à população, à saúde da população. Ou seja, não basta a água chegar, ela tem que chegar com boa qualidade. Continuamente e com boa qualidade, exatamente. Em relação às perdas que foram colocadas ali, isso me deu uma certa curiosidade. Quase 40% de perdas de água, ou seja, a água sai da estação de tratamento e se perde ao longo do caminho, é isso? Exatamente. Essa é a diferença entre a água que é captada no manancial e a água que chega na casa. Mede-se a água aqui e mede-se a água ali. Então, a diferença é essa perda. É alta. A literatura internacional fala que 25% seria aceitável. É muito difícil ir abaixo de 25%, por questões várias das características do sistema. Mas quase 40% é alta. Então, é um custo que se gasta para captar a água, para tratar a água, para reservar a água, é que se perde. Então, é inaceitável isso. Muitas vezes a perda é alta e se constrói obras de expansão do sistema. Ao invés de controlar essa perda, o controle da perda poderia dispensar esses recursos. E, além disso, de novo, é um dado médio. Tem locais em que a perda é muito mais alta que isso. No Rio de Janeiro, ela chega perto de 50%. Pois é, mas o que é essa perda? Vamos dizer assim, por que ela acontece? É falha no sistema? É falha humana? É problema de equipamento? O que é? Ou cada situação é uma? É. Esse é um pouco técnico. Essa perda é dividida em duas partes. Umas são chamadas perdas físicas e outras as perdas contábeis. A contábil tem a ver com a medição. Às vezes, a medição não é adequada, se perde um pouco, por exemplo, para cobrar nos hidrômetros. Mas uma parte importante é perda física, vazamento, é água que sai dos reservatórios sem controle, é tubulação antiga. Então, por exemplo, a estação de tratamento de água pode perder muita água. Então, tem problemas operacionais aí, problemas de obsolescência, sistemas muito antigos, que não são repostos. E que precisa ser o cuidado. É muito interessante. Cidades mais antigas. Vamos pensar em cidades como Ouro Preto, Mariana. O sistema, a rede de água que passa nessa cidade já tem 100 anos de idade, nunca foram substituídas. As tubulações não duram tanto. E são materiais, na época, que não eram tão duráveis, tão resistentes como os atuais. Então, tem muita corrosão, muita perda da estanqueidade das tubulações. Então, também é necessário prever obras para reposição dessas estruturas mais antigas. Isso responde por uma parte do problema das perdas. Perfeito. Bom, para finalizar, estamos aí, como a gente disse, próximos das eleições e próximos de novos prefeitos aí assumirem seus cargos. Qual é o recado que o senhor daria para os gestores municipais em relação à questão do saneamento básico? Quais deveriam ser as prioridades, as maiores preocupações, para que nos próximos quatro anos a situação possa avançar aí nos maiores e nos menores municípios, naqueles que têm mais problemas e naqueles que já estão um pouco mais avançados? Veja bem, saneamento é composto por quatro elementos. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, que nós conversamos bastante, mas também resíduos sólidos, a coleta e a disposição dos resíduos e a drenagem. Então, os quatro elementos são centrais em cada local, alguns mais importantes em uns do que em outros. A drenagem, por exemplo, é muito importante, estamos vivendo tempos de mudanças climáticas. Ou seja, se não tiver para onde escorrer a água, não adianta. Hoje nós estamos vivendo em seca, extrema, queimada e tal. Amanhã pode ser enchente, a mudança climática acentua os extremos. Então, se a drenagem não é adequada, as cidades podem sofrer com inundações muito perigosas. Então, é muito importante, a meu ver, que os candidatos tenham um bom diagnóstico das prioridades que a cidade tem e pensem em estruturar políticas públicas, planejamento, modelo de gestão adequados. Eu reiteraria muito o possível caminho fácil de transferir os serviços para iniciativa privada. Isso pode ser uma armadilha que vai estourar em anos posteriores à gestão do prefeito e que quem vai sofrer é a sociedade dessas comunidades. Estamos falando principalmente de água e esgoto, a indução que a nova lei traz, a indução que o próprio governo federal tem feito para que as cidades transfiram o seu serviço para o setor privado, para a privatização. Eu penso que esse é um caminho perigoso, às vezes é um discurso muito fácil, não está muito bom o serviço na minha cidade, a solução é trazer aqui recursos privados. Os recursos privados, em geral, não vêm, porque as empresas não investem muito. E eu penso que os eleitores precisam ficar muito atentos às propostas que os candidatos trazem para que elas não sejam enganosas e que, de fato, apontem para a solução para os problemas de água, repetindo, água, esgotos, lixo, resíduos sólidos e drenagem urbana dos municípios. Perfeito. Léo, muitíssimo obrigado pela entrevista. De nada. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, e o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Tchau.